Gente, programa especial precisa ter convidado especial. Então é por esse motivo que hoje o nosso quadro Histórias que Temperam a Vida eu estou aqui com a Priscila Delmon. Priscila, obrigada, viu? Nossa, o prazer é todo meu. Tô muito feliz de estar aqui com você. É, ó, muito especial, gente. Vou contar um pedacinho da história. Geralmente eu gravo lá, vocês sabem, né? No Instagram, gravo umas músicas. Eu não sou cantora não, mas eu gosto de cantar. E aí escrevo o nome de alguma coisa. E eu escrevi nesse dia, Dias Melhores. E apareceu a sua música, Priscila. Gente, gente. Fiquei arrepiada aqui já só de contar isso. Porque foi algo assim incrível. Era um dia pra mim, era um dia difícil. E eu precisava dessa resposta que Dias Melhores viriam. E essa música veio assim, de forma apaixonante. E aí, uma pessoa que te conhecia me falou Olha, Priscila, é minha pastora. Eu falei, sério? Ela, sério? Eu falei, então eu quero conhecer a Priscila. Porque eu quero que todos ouçam essa música. Por isso que você tá aqui, Priscila. Obrigada, viu? Eu estar aqui, você pode ter certeza que é a mão de Deus mesmo. Deus usou a Viviane, minha amiga, né? Nossa querida lá da nossa igreja. E eu sei que Deus tem te usado pra me abençoar. E essa música tá aí, veio no momento certo, né? Pra abençoar a nossa cidade, as pessoas. Nesse momento difícil que a gente tá passando. Tô muito feliz, muito emocionada de estar aqui com você. Vivendo esse momento. Você pode ter certeza que você tem sido um instrumento de bênçãos na minha vida. Você que é instrumento, ainda com essa voz linda. Eu só dublo ela, gente. Meu papel é só de dublar. Priscila, conta um pouquinho pra gente da sua história. Como que começou aí essa paixão pela música? É recente? Conta tudo pro pessoal de casa. Nossa, não é nada recente da Janaína. Eu canto assim, eu digo que eu nasci cantando. E eu acho que desde os seis aninhos, cinco anos, eu fui muito estimulada na igreja. Nasci na igreja, cantando. E Deus trabalhou isso em mim desde muito cedo. Eu trago isso desde muito cedo. Canto na igreja desde muito cedo. E aí o propósito de Deus foi sendo moldado em mim. E hoje, nessa altura da vida, as coisas vieram acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos aí com algumas músicas já lançadas. Deus tá agindo. Eu tô aqui hoje, né? E as coisas estão fluindo, fluindo. Priscila, então é isso, né? Eu cozinho desde criança. Eu brinco aqui, né? Que é jornalista por formação e cozinheira por paixão. E eu acho que isso de incentivar as crianças é tão importante. Aqui no programa a gente tem o quadro Temperando com a Mamãe, que é isso. Temperar é tudo. Temperar na música é tudo. Você já incentiva aí seus filhos no caminho, no seu caminho? Desde muito novinhos. Eles participam muito, né? Eu faço ministro louvor na igreja, canto. E a Manuela, a Manu, desde pequenininha, ela sobe no altar, cantava com a gente, pegava o microfone, o Pedro também. Então eles estão sendo estimulados desde muito cedo a terem contato com Deus, essa intimidade com Deus, né? Porque é isso que a gente precisa. E não é... Eu sempre digo aqui, né? Que o principal são os exemplos. Porque às vezes a gente está falando, falando e não resolve muito. Mas aí esse espelho está sendo refletido para eles. Então as ações, gente, vocês aí de casa, né? A Priscila contou aqui que desde criança e ela vem perseverando. Tenho certeza que essas músicas, né, Priscila, que você tem hoje, que canta aí de forma tão fácil, tão linda, não foi tão fácil assim, né? Os processos parecem, assim, serem tão difíceis naquele momento que a gente está vivendo, mas são tão necessários. É necessário a gente passar para quando chegar ali, naquele momento da vitória, você ter um testemunho bonito, ter palavras para edificar outras pessoas. E a minha vida não foi fácil, assim. Passei por muitas histórias. E para chegar aqui, na gravação dessas três músicas que a gente já lançou, levou cerca de uns dez anos, mais ou menos, para a gente chegar aqui. A primeira música que foi a Nova História, eu compus essa música num momento, assim, de vida muito boa, de favorecimento de Deus. E naquela época eu falei assim, nossa, vou colocar essa música. E não foi lançada, aconteceu uma série de problemas na nossa vida, um monte de problemas. E aí, depois de dez anos, é que foi permitido, foi possível contar essa história, sabe? Dentro dessa canção, que ela diz uma nova história, Deus tem para mim. Um novo tempo já chegou. Naquela época eu achava que era aquele, o meu novo tempo. Já era agora. Já era aquele momento. E não era. Foi agora, depois de dez anos. Então, os processos são necessários. E hoje eu canto com propriedade. A gente já conversou aqui um pouquinho, vocês já conhecem um pouco mais da Priscila. Inclusive, gente, sigam a Priscila no Instagram, a gente vai deixar aqui para vocês. Porque ela também incentiva, lá tem oração todo dia. Todo dia. Tem muita coisa para vocês conhecerem dela. Então, fiquem ligadinhos no Instagram, que é uma forma, eu falo, né? No Instagram, se você usar de forma correta, a gente consegue edificar a vida de tantas pessoas, conectar com histórias maravilhosas. Mas agora eu já quero cantar essa música, uma nova história. A gente vai convidar o Júnior aí. O Júnior, eu trouxe o Júnior, meu produtor musical. Ele vai tocar aqui um trechinho para a gente adorar a Deus. E eu declaro sobre a sua vida que uma nova história está chegando. Amém, Jesus. Olhos não virão, ouvidos não puderam ouvir. O que Deus preparou para mim, o que Deus preparou para mim. Olhos não virão, ouvidos não puderam ouvir. O que Deus preparou para mim, o que Deus preparou para mim. Priscila, que música linda e é uma nova história, o que muitas pessoas de casa precisam, né? E qual que é o seu principal propósito com essas músicas? Eu quero saber e até para você incentivar ali quem está em casa, às vezes está precisando mesmo dessa nova história. Eu quero que você fale uma palavra e três de incentivo. O propósito dessas três músicas, a Dias Melhores, Nova História e a Olhos Não Viram, é encorajar as pessoas a acreditarem nos sonhos, a guardarem no Senhor, a guardarem em Deus a vitória que precisam, as respostas que precisam. Da mesma forma como você me incentivou, me encorajou, eu quero que essas canções encorajem outras pessoas também. Quero que elas se sintam animadas, porque realmente eu creio que Dias Melhores vêm, Deus tem novas histórias, Deus tem novos começos e é isso. Priscila, eu guardei a música Dias Melhores para o final, já contei, né? Que vai ser para encerrar. E aí eu quero que você dê uma palavra de incentivo para o pessoal de casa agora. Eu vou me despedir de você, agradecendo. Eu tenho certeza que você virá aqui no programa outras vezes. Eu até posso ir na sua casa. Cozinha alguma coisa? Nossa! Ela riu aqui, gente. Será que cozinha alguma coisa? Nossa, feliz! Gente, eu tô alegre dela. Eu, inclusive, tô usando os temperos da Janaína. Ah, então já tem o principal, gente. Qual que é o principal ingrediente, Priscila? É o amor. É o amor, gente. Dei cola pra ela, vocês podem colocar em preto e branco. Não, Priscila, tem quatro que chamam a tempera pra mim. Ensai uma receita, se você não estiver. Nossa, eu vou treinar lá em casa, assim, pra não errar nada. Ah, obrigada, viu? Foi só um pouquinho mesmo pra mostrar a você e sua música. Na verdade, é pra levar a sua música pra todo mundo. Eu quero que vocês ouçam, gente, a música da Priscila. Sigam a Priscila e, como eu disse, deixei dias melhores pro final. Eu quero que você insere o nosso programa de hoje de forma diferente. Você sabe que quem inserra o programa sou eu, mas hoje é você que vai encerrar o programa com dias melhores. Obrigada, meu. Foi um prazer de receber. Nossa, Janaína, você não imagina como está o meu coração. Um dia, Deus falou a respeito desse momento aqui pra mim. E, assim, nem nos sonhos, nem nas minhas melhores imaginações isso ocorreria dessa forma, sabe? Com tanto amor seu, com tanta entrega sua. Eu te agradeço demais e saiba, assim, que vou ser eternamente grata pela sua atitude, por ter me convidado e eu quero estar aqui, sempre de volta. Você pode me chamar. Quero deixar uma palavra pra você. Os seus melhores dias estão por vir. Pode acreditar. Independente do que você esteja vivendo hoje, tem dias melhores reservados pra vocês. Priscila, então agora a gente vai de música, né? Não é pra encerrar, não, mas é só pra chamar uma comida boa que vai vir aí depois. Você vai cantar, mas eu vou ficar te dublando agora. Isso aí! Posso, né? Claro, fica à vontade. Olha o meu microfone. Dias melhores virão. Vamos, gente, pra música? Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Amém. 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 Amém.